oi gente tudo bem sejam bem vindos ao canal hoje vou ensinar para vocês esse suplá ele é de criação da rose minha amiga rose e o instagram dela tá aparecendo aqui na tela para vocês é rosa underline crochê eu peço para que vocês entram no perfil dela para vocês darem uma conferida nos trabalhos nas peças que ela executa tá bom essa daqui foi uma das peças que ela disponibilizou para ensinar para vocês e por isso esse suplá leva o nome dela de rose porque foi ela que fez essa modificação aí criou esse modelinho ele pesa aproximadamente 160 gramas e o tamanho dele de de 40 centímetros é um suplá que rende muito porque aqui a gente trabalha com duas cores e a maior parte aqui é com o cru fio 6 e o laranja fio 6 esse laranja é da fial a cor dele é 75 e o cru é o que você tiver aí tá bom é um suplá que rende bastante é bem legal dá para você fazer de várias cores espero que vocês gostem já se inscreve no canal aí se você não é inscrito deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo tá bom então vamos lá para a nossa aula a pessoal e também eu vou utilizar uma agulha de número 4 para executar se você quiser pode fazer com agulha 3,5 também tá bom mas para o meu ponto eu vou usar o número 4 então vamos lá bom então eu vou utilizar aqui o fio cru primeiro tá vou começar fazendo um anel mágico eu vou aqui ó subir três correntinhas mais uma para fazer a separação então eu vou fazer um ponto alto ponto alto é uma corrente de separação ponto alto uma corrente de separação ponto alto já temos um total de quatro pontos separados por uma correntinha eu vou totalizar aqui 12 pontos todos separados por uma correntinha tá gente esse modelo de suplá é super clássico o que a rose fez foi colocar essa adaptação lindíssima sobre o suplá que já era lindo né e aí ficou mais bonito ainda não três seis sete oito e 12 e 12 e vamos conferir ó as quatro correntinhas ponto alto segundo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 pontos vou fazer uma correntinha vou puxar aqui o fiozinho do meu anel mágico e finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo agora nós vamos para a segunda carreira eu caminho com ponto baixíssimo dentro do intervalo de uma correntinha aqui subo três correntinha subo três correntes e vou fazer mais um ponto alto uma correntinha no intervalo de espaço vou fazer dois pontos altos aí uma correntinha e em cada intervalo vou colocar dois pontos altos separados por uma correntinha dois pontos altos separados por uma corrente dois pontos altos uma correntinha e assim eu vou fazer a volta toda quem já é acostumado a fazer esse suplá essa parte aqui do centro vai fazer facinho inclusive já tem um vídeo desse suplá clássico aqui no canal viu gente foi uma das primeiras aulas do canal primeira não acho que foi a terceira ou a segunda não me lembro mas já tem aqui aí eu tô colocando dois pontos altos uma corrente e vou fazer aqui meus dois pontos altos separados por uma corrente ó e eu preenchi todo intervalo de espaço eu sinalizo aqui com um ponto baixíssimo caminho para o ponto alto aqui ó para esse ponto com um ponto baixíssimo eu subo três correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos naquela corrente de separação dos pontos faço outra correntinha e no intervalo vou preencher com três pontos altos não tem erro gente só tem que prestar atenção na quantidade de pontos que inicia a peça para depois não ficar embabadando tá então eu estou completando aqui com três pontos altos separados por uma corrente todo o nosso suplá ele é feito com uma correntinha só de separação entre os pontos três pontos altos três pontos altos uma correntinha três pontos altos três pontos altos uma correntinha e assim nós vamos sinalizando então tenho aqui três pontos altos e uma correntinha para finalização certo vou fazer aqui um ponto baixíssimo vou caminhar sobre este ponto alto com um ponto baixíssimo novamente com um ponto baixíssimo e subo três correntinhas aqui nesse intervalo vou fazer um ponto alto somente uma correntinha e vou fazer mais dois pontos altos uma correntinha e vou fazer dois pontos altos uma corrente e dois pontos altos uma correntinha faço dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos uma correntinha e vou fazendo essa sequência uma correntinha um lequinho é porque fica um leque né dois pontos altos uma corrente e dois pontos altos ele me dá um leque vão ser pessoal um total de nove carreiras nós estamos na quarta essa parte ela é bem rapidinha esse trabalho em si ele é muito gostoso de fazer e dá pra você fazer aí de tudo que é cor e brincar bastante com a sua criatividade que vai sair trabalho um mais lindo do que o outro eu tenho certeza disso tá gente então se vocês quiserem me marca tá com a hashtag coteocrochê eu vou deixar na tela pra vocês também o meu perfil do instagram e eu vou adorar receber aí as peças executadas por vocês tá bom todo mundo vai ficar feliz começando o ano com uma peça belíssima né afinal ano novo pede peça nova uma correntinha faço aqui o meu último grupinho de leques de leque né dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos uma corrente finalizo com um ponto baixíssimo então nossa peça já está ficando assim bem então vamos lá começar aqui a nossa quinta carreira finalizei aqui com um ponto baixíssimo eu caminho até esse ponto alto e faço três correntinhas vou fazer outro ponto alto no intervalo aqui de uma correntinha faço outra corrente e entre um leque e outro tenho uma correntinha de separação vejam eu vou fazer dois pontos altos uma correntinha novamente dentro do leque faço dois pontos altos vou fazer uma corrente e vou fazer novamente dois pontos altos eu vou fazer uma correntinha dois pontos altos aqui uma correntinha e dessa forma nós vamos seguir aí preenchendo todo o intervalo de correntinhas dessa quinta carreira tá bom seguindo aqui então ó eu vou fazer aqui dois pontos altos uma correntinha e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo eu preenchi ó toda a volta tá e finalizei com um ponto baixíssimo agora nós vamos fazer o seguinte duas carreiras iguais tá nós estamos aqui na quinta carreira nós vamos fazer a sexta e a sétima igual fiz um ponto baixíssimo vou subir três correntinhas e vou fazer aqui neste intervalo mais dois pontos altos uma correntinha três pontos altos dentro do intervalo de uma correntinha uma corrente três pontos altos uma correntinha três pontos altos uma correntinha três pontos altos uma correntinha e três pontos altos e assim vai ser todinha essa volta então aqui ó mais uma vez eu vou finalizar com três pontos altos vou fazer uma correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira correntinha eu sempre caminho com um ponto baixíssimo até esse segundo ponto alto aqui então como a carreira vai ser a repetição eu fiz três correntinhas e vou preencher aqui novamente com dois pontos altos faço uma corrente nesses intervalos de correntinha de separação eu faço três pontos altos separados por uma correntinha aqui ó ó então três pontos altos uma correntinha três pontos altos uma correntinha três pontos altos uma correntinha Três pontos altos, uma correntinha e bora trabalhando até concluirmos essa sétima carreira. Aqui são três pontos altos, uma correntinha e vamos até o final concluirmos juntos. Então, vamos lá, três pontos altos aqui, com uma correntinha de separação e finalizo com ponto baixíssimo. Ó, então, agora nós vamos caminhar com ponto baixíssimo pelos pontos altos aqui e vou subir três correntinhas. Vamos repetir aquele leque de dois pontos altos. Aqui eu tenho três correntinhas que me dá um ponto e fiz mais um. Faço uma corrente e mais dois pontos altos. Uma corrente de separação, faço dois pontos altos aqui, uma correntinha e dois pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Uma correntinha. E vamos fazer assim até chegarmos neste espaço de uma corrente pra gente finalizar, tá bom? Então, vamos lá fazer aqui o nosso último grupinho de dois pontos altos. Uma corrente. Dois pontos altos. Uma corrente. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Olha só, esta é a nossa oitava carreira do suplá rosé, ó. Vamos para a nona carreira pra podermos, então, começar aquela parte sensacional e colorida. Eu fiz aqui um ponto baixíssimo, faço outro ponto baixíssimo e no meio do leque outro ponto baixíssimo. Subo com três correntinhas e vou fazer aqui outro ponto alto. Uma corrente. No intervalo aqui, nós vamos colocar dois pontos altos. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Dois pontos altos no meio do leque. Uma correntinha. Na separação, dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Nós vamos fazer isso a volta toda até chegarmos aqui e a minha bolinha apareceu aí pra vocês. Então, gente, o meu fio tá acabando, mas não tem problema, tá? Porque essa bolinha que era um restinho que eu tenho, e eu sempre falo, é sempre bom a gente fazer com que tem em casa mesmo, né? Igual aqui no caso. Eu tenho mais fio, porém também tenho essa sobrinha, tá? Então, assim que acabar, eu já vou fazer a emenda e nós vamos continuar o nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui até quase o fim pra gente finalizar junto e aí já dá o andamento devido. Então, vamos lá. É aqui, ó, eu vou fazer o meu último grupinho de dois pontos altos separados por uma correntinha. Fiz dois pontos altos, uma corrente. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Essa é a nossa última carreira antes de introduzirmos a próxima cor, que no caso é o laranja. Essa foi a nossa nova carreira. Bom, eu caminho com um ponto baixíssimo até essa primeira corrente de separação. Então, fiz um ponto baixíssimo, subo uma corrente e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer duas correntinhas. Venho pra esse próximo intervalo e faço um baixo. Duas correntinhas, no intervalo um ponto baixo. Duas correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas, ponto baixo. Nós estamos colocando os pontos baixos somente no intervalo de uma correntinha, tá bom? Então, nós vamos fazendo essa parte que é maravilhosa até encontrarmos aí o ponto baixo inicial. Duas correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas, ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo. Feito isso, eu vou cortar o meu fio. E aí, ó, eu vou pegar aqui, cortei. Vou já colocar ele pra trás, porque depois fica mais fácil pra gente arrematar aí a nossa peça, bom? Ó, gente, ó, notem que ele fez isso aqui, se o seu trabalho fez isso aqui, é porque você está fazendo corretamente aí a nossa peça, tá bom? Ele não fica emborcado, muito menos em babadá. Eu vou já introduzir aqui, ó, eu vou fazer aqui o meu nozinho, vou escolher qualquer espaço de duas correntinhas pra fazer essa carreira. Eu venho aqui e faço um ponto baixo, subo duas correntes, pego aqui esse fio pra já esconder ele e faço ponto alto. Uma correntinha e nessas duas correntes de separação, eu vou fazer aqui dois pontos altos novamente, ó. Depois a gente arremata esse fiozinho. Uma correntinha e dois pontos altos dentro daquela alcinha. Uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente e dois pontos altos. Gente, esse fio da Fial é muito macio. Então, se você não trabalhou e tem dúvida, eu indico pra você, porque ele é super gostoso de trabalhar, tá bom? Ó, então deixa eu mostrar pra vocês que legal que já tá ficando. Aí, ó, sem erro, eu vou colocando os dois pontos altos separados por uma corrente dentro das alças que a gente fez. Uma correntinha e dois pontos altos, uma correntinha e vamos assim até finalizarmos aqui, tá? Onde eu venho mostrando pra vocês, porque tem bastante gente que fica com dúvida, tá bom? Então, eu vou dar uma adiantadinha rápida e já voltamos. Então, gente, olha só. Fiz a minha corrente de separação. Vou finalizar aqui, ó, naquela segunda correntinha com ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio, tá? Porque a gente vai trabalhar somente uma carreira de laranja, uma de cru, e assim a gente vai alternando. E aí, a gente deixa esse fio aqui pra arrematar, a gente puxa ali pra trás. Beleza. Então, eu volto a trabalhar agora com o meu fio cru, tá? Eu vou escolher aqui qualquer espacinho, vou dar o meu nó. Lembrando que vocês podem fazer o início do jeito que acharem melhor, tá, pessoal? Ó, aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas agora, porque depois a gente vai fazer três pontos altos dentro dessas três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas e ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas e ponto baixo. Assim, nós vamos fazendo três correntinhas e um ponto baixo até, novamente, encontrarmos o primeiro ponto baixo do início da carreira, tá bom? Não tem segredo nenhum, gente. Eu sempre falo, é muito fácil. É bem simples esse trabalho. E fica tão sofisticado, é um trabalho aqui sem palavras pra descrever. Olha só, já tá dando aí a cara do nosso plano. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Eu vou finalizar aqui, porque é só fazer três correntinhas, ponto baixo, até encontrarmos aqui, ó. E, gente, deixa eu falar pra vocês que não fica emborcando o nosso trabalho, tá? Como vocês podem perceber, ó, se ficar assim aparecendo, é por causa do ponto, da minha tensão de ponto, tá? Mas ele não fica, como vocês já podem perceber, ó. As correntinhas vêm assentando o nosso suplá. Então, façam sem medo. Aí, eu vou contornar... Vou suplá... E já voltamos com o laranja. Claro que eu vou mostrar pra vocês aqui a finalização, beleza? Então, aqui, fiz as minhas três correntinhas, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. Ó. Trago ele aqui pra trás, que daí depois, pra arrematar já é mais fácil, ó. Fica todos os fiozinhos pra trás, a gente arremata todos de uma vez, mas, ó. Ele não fica emborcado. Já pego o meu fio laranja e já vamos começar de novo aqui, outra carreira. Amarro. Dou dois nozinhos pra garantir. E, ó, vou subir aqui três correntinhas. Vou fazer três pontos altos. Uma correntinha. E vou fazer três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Olha que lindo que tá ficando, gente. Eu amei. De coração. Fazer essa peça. E pra mim é uma honra poder executar esse... Esse suplato maravilhoso. Ó, uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. E aqui, pessoal, se você não for fazer um trabalho com 40 centímetros, você pode fazer somente duas carreiras. Mas, o diferencial é fazer as três, que dá um charme bem mais... Bem mais bacana. Ó, então, são três pontos altos. Uma correntinha. Opa. Volto a tudo novamente. eu vou fazer até a finalização onde eu volto de novo tá bom bom então aqui a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha e vou cortar o meu fio aí coloca o gel para trás para arrematar depois mas olha só como já está ficando aí belíssimo eu volto agora com o fio cru é sempre assim gente é corta um começa o outro e aí ó agora eu venho aqui amarro e de novo duas vezes dou um nozinho para me assegurar de que não vai soltar e venho uma corrente e um ponto baixo faço novamente três correntinhas correntinhas tendo com ponto baixo naquele intervalo entre os grupinhos de três pontos altos três correntinhas ponto baixo e três correntinhas um ponto baixo três correntinhas ponto baixo e eu vamos fazer a volta toda o ponto baixo três correntinhas e vamos fazendo até chegar aqui para finalização tá bom e aí agora eu vou fazer aqui as minhas três últimas correntinhas vou finalizar aqui dentro com um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio colocando ele para trás colocando ele para trás e aí vai ficar tudo desencontrado então aqui ó já fica tudo perto a gente já arremata tudo de uma vez fiz aqui o meu nozinho vou subir ó com três correntinhas e vou fazer três pontos altos na verdade mais dois porque as três correntinhas me dá um ponto e faço faço uma corrente de separação e três pontos altos dentro das três correntinhas e uma corrente de separação e a gente é repetindo essa carreira aqui ó então se você ficar com dúvida é só voltar um pouquinho no vídeo ou mesmo não precisa voltar né tem é muito simples não tem erro não três pontos altos separados por uma corrente até o final ó três pontos altos uma corrente três pontos altos e assim vamos seguindo até contornar todo o suplá finalizar com um ponto baixíssimo então aqui nós vamos para a nossa última carreira com o fio cru nós vamos prender aqui amarrando o opa no mesmo procedimento gente eu não mostrei a finalização dessa carreira aqui porque porque eu já mostrei anteriormente e não mudou nada tá bom então é a mesma coisa só finalizar com um ponto baixíssimo colocar o fio para trás para arrematar no final e ser feliz tá bom então ó eu amarrei o meu fio cru vou fazer uma corrente e um ponto baixo agora nós vamos fazer quatro correntinhas porque para finalizar nós vamos colocar oito pontos altos dentro dessa alça de quatro correntinhas e vai ficar bem bom tá e aí vamos acertar os pontos quatro correntinhas ponto baixo quatro correntinhas quatro correntinhas ponto baixo o mesmo esquema só que agora com quatro correntes ó uma duas três quatro ponto baixo uma duas três quatro ponto baixo uma duas três quatro ponto baixo uma duas três quatro e ponto baixo eu vou fazer isso ao redor do suplá todo finaliza aqui com um ponto baixíssimo e corta o meu fio já para a gente vir finalizar aí a nossa peça tá bom bom então agora vamos lá finalizar agora eu fiz a carreira toda a volta toda de quatro correntes ponto baixo quatro correntes ponto baixo e finalizei aqui com um ponto baixíssimo está ficando belíssimo nosso suplá gente uma coisa que eu queria deixar bem claro antes que vocês questionem é o seguinte cada tensão de ponto muda de acordo com a agulha que trabalha esse aqui eu fiz com quatro e o que eu mostrei para vocês no vídeo eu fiz com três e meio eu optei por utilizar a agulha número quatro porque eu achei mais fácil e legal porque assim dá para você adaptar o seu ponto mais apertadinho e mais soltinho tá então vamos lá eu vou aprender aqui qualquer alcinha novamente vou fazer um nozinho e vou fazer gente o seguinte ó e eu vou começar a fazer três correntinhas eu vou colocar aqui dentro mais sete pontos altos e escondendo esse fio então aqui eu tenho um dois três quatro cinco seis e sete escondi aí o meu fio então nós ficamos com total de oito pontos dois sete com as três correntinhas oito na próxima argola de quatro correntes eu vou fazer um ponto baixo e aí na próxima eu vou fazer novamente oito pontos altos dois três quatro cinco seis sete e sete oito oito tendo com um ponto baixo e na próxima eu faço oito pontos novamente um dois três quatro cinco seis sete sete e aqui eu faço o oitavo ponto ponto baixo eu vou trabalhar oito pontos altos novamente ó então aqui eu tenho três quatro cinco seis sete e oito tendo aqui com baixo eu vou fazer isso a volta toda e eu vou mostrar para vocês como que eu finalizo tá aqui eu faço um ponto baixo e depois eu faço um baixíssimo não tem erro é faz uma uma alcinha com oito pontos altos e prende com um ponto baixo baixo dessa forma vai dar certinho e nós vamos finalizar com um ponto baixo tá bom eu vou adiantar aqui só para mostrar para vocês a minha finalização então vamos lá então terminei aqui os meus últimos oito pontos vou fazer um ponto baixo e vou finalizar com baixíssimo na terceira correntinha aqui ó e aí é só cortar o fio e trazer ele aqui para trás e aí e você finalizou o seu suplo arroz gente olha que lindo eu amei deixa eu mostrar para vocês a diferença de tamanho ó aqui eu fiz com agulha três e meio com atenção do meu ponto um pouco mais apertadinho aí ó eu fiz aqui esse com agulha quatro quatro e deixei a atenção do meu ponto não muito solta mas também não muito preso a diferença entre os dois é centímetros tá gente esse ficou com 40 e esse ficou com 42 se você tiver um ponto muito grande é só você fazer de acordo com aí o seu ponto tá só não se esqueça que vai modificar o tamanho e se você utilizar também o fio 8 ele vai ficar mais grosso e maior também mas gente eu espero que vocês tenham gostado muito porque eu amei arroz também e eu espero que vocês façam bastante suplo ar que vocês vendam bastante tá bom lembrando que se inscreve aqui no canal deixa joinha muito 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 joinha comente e compartilhe tá bom a passa lá no instagram da rose para espiar os trabalhos dela tá bom eu tenho certeza que vocês vão gostar assim como eu eu espero que vocês tenham um ano repleto de coisas boas muito crochê e até a próxima e aí